O que aconteceu por alguns dias? Depois de ter um vídeo de temporada, o que se avisa? Até agora, mais de 3 dias na casa, e o que está em casa a mais de 6 anos, o que está em casa? A maioria é a gente está em casa agora, e o que está em casa? Música